Você é bem-vindo Você é bem-vindo aqui A casa é sua, pode entrar Me esvazio de mim Me esvazio de mim Sobra o teu vento Aqui Toma o teu trono Vem reinar Nós queremos chover Nós queremos chover Essa casa é sua casa Nós deixamos Ela pra você Jesus Essa casa é sua casa Nós deixamos Ela pra você Jesus Apareça Que o teu nome cresça Enche este lugar Enche este lugar Apareça Que o teu nome cresça Que o teu nome cresça Vem me incendiar Vem me incendiar Vem me incendiar Essa casa é sua casa Nós deixamos Ela pra você Jesus Essa casa é sua casa Nós deixamos Nós deixamos Ela pra você Vem me incendiar Apareça Que o teu nome cresça Enche este lugar Enche este lugar Enche este lugar Apareça Por que? Eu vou Eu quero